Música Salve-lhe no perdão da esperança Salve-se no augusto da paz Tua nova e presença da nossa Salve-lhe no perdão da esperança Recebe o amor nesse céu reinoso Vem o juventude Reino o seguro da terra Amado a terra do Brasil Em teu seio formoso Retratas deste céu de puríssimo azul A verdura sem mal nestas patas Deslendo do cruzeiro ao sul Recebe o amor nesse céu reinoso Vem o juventude Querendo o seguro da terra Amado a terra do Brasil Compreendo o teu mundo sagrado Compreendemos o nosso poder E o Brasil com seus filhos amado Poderoso entre nós Amado a terra do Brasil Compreendemos o nosso poder Amado a terra do Brasil Amado a terra do Brasil Amado a terra do Brasil Compreendemos o nosso poder Amado a terra do Brasil Compreendemos o nosso poder Amado a terra do Brasil Amado a terra do Brasil Compreendemos o nosso poder Amado a terra do Brasil Amado a terra do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri